Música Sim, já estamos no ar aqui pela TV Princesa, canal 7 e pela Via Cabo, canal 16, no Facebook e no Youtube também, ao vivasso aqui com o programa Personagens. Inclusive eu quero agradecer a todo mundo que está participando, com sugestões, com elogios ao nosso programa. Não esqueça de que se você quiser de repente ver algum personagem que você acha legal, bacana aqui no nosso programa, dê a sua sugestão lá, interage com a gente pelos nossos canais de comunicação. Hoje falando em comunicação e tecnologia, nós vamos receber aqui um expert no assunto, hein? Que no final vai até ensinar a gente a construir uma máquina do tempo igual aquela do De Volta para o Futuro. Vamos ver quem é o nosso convidado de hoje, produção, quem é? O nosso convidado de hoje é doutor em engenharia de produção, pesquisador de inovação e tecnologia, professor da Unifal, semi-empresário, ex-apresentador da TV Princesa e ex-gordo. É o Hélio Lemes Costa Júnior. Hélio, currículo extenso aqui, hein? Posso repetir? Fica à vontade. Doutor em engenharia de produção, pesquisador de inovação e tecnologia, professor da Unifal, semi-empresário, ex-apresentador da TV Princesa e ex-gordo. O que é isso aqui de ex-gordo? É que você era gordo e não é mais gordo. Exatamente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Ah, imagina, a gente te agradece. Obrigado por estar aqui, é um prazer. Eu, há uns quatro anos atrás, eu fiz uma viagem e eu estava um pouquinho acima do peso, com 150 quilos. É? Boca coisa. Voltando da viagem, eu fui botar as fotos no Facebook e aí eu só mandei fotos da minha esposa, dos amigos e tal, eu não mandei nenhuma minha. Aí eu comecei a ficar preocupado, eu falei, tem uma coisa errada comigo. Aí eu comecei a tomar consciência de que eu não estava satisfeito comigo mesmo, não tinha nenhum problema grave de saúde. Tem esse problema que qualquer gordinho tem, colesterol um pouquinho acima e tal, um pouquinho de cansaço, mas eu, por causa desse evento, eu resolvi mudar de vida. E aí comecei a fazer dieta, a fazer academia e perdi 65 quilos nesses últimos quatro anos e agora é trabalho de manutenção. 65? Você perdeu o Gabriel praticamente. Gabriel pesa 60 quilos. Pois é. Coisa boa, rapaz. E que negócio é esse de ex-apresentador da TV Princesa? Você também já passou por aqui? Então, há mais ou menos uns 20 anos, eu fui apresentador de um programa chamado Net Dicas, que era apresentado dentro do jornal Cidade e que era uma necessidade no momento, Net Dicas eram dicas de internet, né? E era uma necessidade na época, que é uma coisa incrível você falar isso hoje, mas as pessoas não sabiam o que fazer na internet. E a internet era um mistério para muita gente. Então, a gente tinha esse programa no intuito de abrir a cabeça das pessoas para que elas entendessem o potencial, o que tinha para fazer na internet, os sites interessantes em português e aí cada semana eu apresentava um site que tivesse algum assunto de interesse da sociedade ou mesmo de lazer, entretenimento, serviços e tal. E comentando segurança, como é que as pessoas deviam suportar na internet, na etiqueta, né? Como é que você usa um chat, um bate-papo, um e-mail. Então, eram dicas, assim, elementares, que hoje em dia, sei lá, obviamente não precisa nada disso, as pessoas aprendem isso naturalmente, né? As que elas já nascem sabendo, né? Principalmente os adolescentes. Já surgem do berço sabendo tudo isso, mas na época era necessário, então, dentro do programa, uma vez por semana, a gente falava de dicas de internet. E aí eu fui apresentador, acho que durante os dois anos, tem lá vários episódios, alguns trechos, tá inclusive bem rechonchudo em alguns vídeos, né? Que você pode ver aí, com essas apresentações. Aí depois, o excesso do trabalho meu, e acho que também o pessoal foi, achando que não era mais necessário, né? Fazer aquele tipo de apresentação, aí acabou desaparecendo o programa. Mas eu tenho muita saudade desse tempo, né? Eu gostava muito de ter contato, as pessoas mandavam e-mail, queriam fazer perguntas, né? Sobre as poucas pessoas que tinham e-mail na época, que isso foi lá, final dos anos 90. E lembrando que aqui em Varginha, em 96, foi que inaugurou o primeiro provedor de acesso à internet. Então, até 96, ninguém tinha acesso à internet aqui na cidade. Você, aliás, no Brasil inteiro, né? O Varginha foi uma das primeiras cidades no Brasil a ter um provedor de acesso comercial à internet. Uma primeira das cidades fora das capitais, né? A ter um provedor de acesso, que foi o Fpsmig.net. E eu, na época, era professor da Fpsmig e fui o beta tester, um dos primeiros usuários do provedor, porque eles precisavam saber se aquilo ia funcionar ou não e não tinha muita gente que tinha interesse por usar. Então, me chamaram e eu aceitei ser testador desse provedor. Inclusive, tem um e-mail hoje, até hoje, helio.varginha.com.br, que é um e-mail das primeiras pessoas lá de uso desse provedor. Então, naquele momento, para você ver 96, 97, era uma coisa ainda que era totalmente a ser descoberta. Era um ambiente desconhecido, a internet, para você ver como as coisas mudaram. Hoje, a gente não consegue viver mais sem isso. E só 20 anos atrás, a gente não tinha isso. Então, sua paixão pela tecnologia não é de agora. Não, ela é bem anterior a isso, inclusive, veio lá do final dos anos 70, quando eu ganhei meu primeiro videogame lá e... Peraí que o meu celular apitou. A tecnologia, de vez em quando, atrapalha, né? Peraí, deixa eu... Inclusive, falando em celular, você acompanhou a evolução dos celulares. Sim. Como é que foi quando veio o primeiro celular assim? Como que ele era? Como que você teve um... Era tão inacessível, tão caro, né? Porque a gente via, primeiro nos filmes, televisão, e depois só gente muito rica que tinha... O engraçado é essa inversão, né? Primeiro, o celular se torna um objeto de desejo, porque só pessoas com muito dinheiro tinham condições de comprar uma linha. A linha de celular custava 5 mil dólares, né? O aparelho custava mais barato que a linha. Você tinha que pagar para ter uma linha de celular. E o aparelho era caro, mas não era tão caro assim. Então, quem tinha um celular realmente era um magnata. Era um magnata. Olha o boizão lá com o celular. Celular pequeno, né? Pois é. Um tijolado. Tijolado, né? E as pessoas tinham vontade de ter, mas pouquíssimas pessoas tinham realmente condições de ter um celular. Então, eu demorei até, com o meu salário de professora, a comprar o primeiro celular, mas, logicamente, eu já percebia todo esse potencial. Agora, eu acho interessante essa inversão. O que era no passado, lá 20 anos atrás, o desejo de consumo, de ter um aparelho celular, e as pessoas não tinham. E hoje, o que acontece? Ninguém mais quer ter um telefone fixo. E todo mundo tem pelo menos um ou dois, pelo menos um chip de celular, um número. Mas a maioria das pessoas tem duas linhas de celular, que hoje é praticamente de graça. E tem só aumentado o número de linhas de celular e diminuído o número de linhas fixas. Enquanto, no passado, existia essa grande inversão. O telefone fixo era algo que todas as casas tinham e o celular era algo que pouquíssima gente tem. Hoje, houve total inversão. Queda no número de fixos e aumenta o número de... Isso para mostrar como as inovações mudam as regras do jogo. Por isso que eu gosto tanto de pesquisar na área de inovação e tecnologia, porque é um jogo permanente mudança. Um tabuleiro que, cada hora, está em uma configuração completa. Tem que se atualizar, F5 todo dia. Todo dia você tem que acordar e falar, e agora? Que status, que fase do jogo nós estamos agora? E o celular, quando ele lançou, a única vantagem dele, digamos assim, era porque não tinha linha. É, você não precisava ficar preso no local. A uso de hoje é igual um computador de antigamente. Qual que tem mais memória? Um celular básico hoje em dia ou aqueles computadores gigantes? Aqueles Macintosh de 1980? De 1980. Qualquer celular hoje, por mais barato que você for comprar um celular, ele é muito melhor, muito mais rápido, processador mais rápido e mais memória do que qualquer computador de 20 anos atrás. Você imaginava que ia chegar assim? De jeito nenhum. Quando saiu o Macintosh, você falou, nossa, aquela tela verde, sensacional, que coisa moderna. Eu olhei para aquilo e falei assim, parece bruxaria, mas é tecnologia. E aquilo também era outra coisa inacessível, porque naquele momento, o Macintosh era dos anos 80 e a gente ainda tinha o problema da importação. O computador era proibido de importar. O computador ou qualquer equipamento que tivesse processamento era proibido de importar no Brasil. E como você fazia para? Você tinha que esperar alguma empresa brasileira lançar o produto do mercado ou usar os executivos de fronteira, que são aqueles conhecidos de fronteira. De vez em quando eles iam ali nos Hermanos de Assunción, Ciudadão Leste e tal. E aí tentar trazer de maneira criativa, escondida em algum lugar, um computador, equipamento eletrônico, um fax, que era um aparelho assim de também objeto de desejo. A gente comentou agora há pouco sobre aquele filme De Volta para o Futuro, em que eles saem de 1985 e vão até 2015, 30 anos no futuro. Quando eles chegam lá na casa do Martin, uma das inovações tecnológicas é fax por todos os cômodos da casa. Acabou, né? É, eu tenho lá alguns. Se alguém quiser doação, está à disposição. Eu não consigo ficar livre da arte e aparelho de fax. Como que uma coisa que nasce com uma inovação, pouco tempo ela vira uma coisa arcaica? E assim, eu cheguei a uma das aulas de tecnologia que eu estava dando lá no passado, quando eu fui explicar o que era um aparelho de fax, pouca gente tinha visto um aparelho de fax. As pessoas ouviam falar, mas não conheciam. E aí eu fui explicar a tecnologia. Tem um aparelho de fax, você coloca uma folha aqui e transmite para qualquer lugar do mundo. É caro ainda, porque, não sei se você lembra, para usar o fax, você tinha que usar uma ligação telefônica. Então, para você mandar um fax de Varginha para Tóquio, você ia pagar uma ligação internacional que custava algumas dezenas de reais, ou talvez centenas, dependendo do horário e da duração da ligação. Então, assim, não era barato nem comprar um fax e nem usar o fax, porque você pagava a ligação interurbana, a ligação internacional. Mas eu fui explicar o funcionamento disso, e aí uma pessoa que estava na sala de aula virou para mim e falou assim, mas que interessante, você coloca o papel aqui, ele passa pela linha telefônica e vai sair o papel lá do outro lado. Aí alguém do lado deu uma cutucada e falou, ô idiota, não é o papel, vai só a tinta que vai, pelo fio. Piorou. Piorou tudo. Esses foram reprovados na aula. É para você ver como as coisas eram, parecia bruxaria mesmo. Era uma tecnologia avançadíssima para a época, comparada a um momento em que você tinha que comprar um envelope, colocar um papel dentro do envelope, fechar, colar, indo até o correio, pagar uma taxa para colocar qualquer correspondência. Era feito um processo que demorava, não era um processo que agora eu estou afim de me comunicar com tal pessoa e isso vai acontecer. Como acontece hoje no WhatsApp, comunicação imediata, gratuita, ao redor do mundo, com recursos multimídia. A gente tem que lembrar que o FACO substituía a carta ou o telefonema. Só que o telefone era muito caro, então substituir a carta era algo que já era uma transformação fabulosa. Então as pessoas nem entendiam como é que aquilo funcionava. Hoje, logicamente, com todo esse caminho de evolução, você não precisa mais ficar explicando para as pessoas como é que funciona o WhatsApp, como é que funciona as redes sociais em geral, porque elas já estão acostumadas a viver em um ambiente virtual, já sabem, estão acostumadas com os desenhos, os ícones, elas já sabem o que é salvar, o que é enviar, o que é imprimir. Lá no começo, quando a gente começou a dar aula de tecnologia, de computação, você tinha que explicar para as pessoas que salvar era gravar para você poder usar depois, porque esse termo salvar não fazia parte do linguajar das pessoas. Salvar era, Jesus salva, deu o salvo da rainha. Onde já se viu o Windows salvar? Pois é, salvar. Que heresia. Então depois é que as pessoas começaram a colocar no seu dia a dia termos como deletar. Deletar é um termo da tecnologia, da informática. Hoje você deleta os amigos, você bloqueia, a gente passa... Ah, bloquear é toda hora. Esses caras da TV aqui, eu estou bloqueando. A gente passa a trazer para o nosso linguajar do dia a dia termos que vêm da tecnologia de maneira muito natural, porque uma coisa leva a outra e você não está isolado de todas essas inovações que vão tomando conta da nossa vida aos poucos. Mas é interessante, alguns saltos, como por exemplo o fax, era um salto muito grande, e o outro salto foi a própria criação. A gente falou da criação do telefone, que ele meio que demorou um pouco para chegar, porque era muito caro e inacessível, então ele foi entrando aos poucos na nossa vida, do telefone celular, mas o smartphone entrou muito mais rápido. E aí, essa foi uma mudança que foi um salto de qualidade entre o telefone celular tradicional, que você só falava e mandava SMS, para algo que hoje está substituindo, inclusive, o computador de casa, notebook, que muita gente, além de não ter linhas fixas de telefone, não tem mais computador. Quem tinha desejo de ter um computador em casa para o filho fazer trabalho escolar, ou para a dona de casa fazer consulta de receita e tal, isso tudo está sendo feito no celular, e há uma enorme queda na venda e produção de computadores, de notebooks, inclusive de tablets, porque o celular tem substituído de maneira muito eficiente, porque como fez 10 anos, eu fui lá rever o lançamento do iPhone. E aí, eu achei muito interessante quando as pessoas, o auditório, o Steve Jobs, lá com o iPhone na mão, ele mostrou, olha só, você está vendo essa imagem assim, na vertical, quando eu viro o telefone, a imagem vira na horizontal, de retrato para a paisagem, e as pessoas na plateia ficam assim, ó, onde chegou a tecnologia? Onde chegou a tecnologia? E depois ele pegou, e se você quiser fazer um zoom na imagem, é só você colocar os dois dedos e fazer assim, e aí, ó, que isso? 10 anos só, isso não existia 10 anos atrás nas nossas vidas. E hoje, são movimentos comuns, você vê, né, inclusive você vê até, outro dia eu vi um vídeo no YouTube de um bebê no chão, do acaso, o pai filmando, entregaram a revista na mão do bebê, e o bebê ficava passando a mão na capa da revista e olhando para a cara do pai e falando assim, não muda de tela essa revista. Está quebrado isso daqui? Não tem, está funcionando, né, travou a revista. Porque esses movimentos, esses objetos, como eu disse, eles passam a fazer parte do nosso cotidiano, e a gente esquece que isso vem de tecnologias recentes, de inovações recentes, e começa a incorporar isso como se eles tivessem existindo a vida inteira, e que a gente tivesse feito isso a vida inteira. Como que estão as aulas de, como eram as aulas de antigamente que você citou, e como são as de agora? Está mais difícil dar aula agora, ou era mais difícil no começo? Tem os dois lados. Desculpa, bom, dá licença. Aliás, eu trouxe uma caneca de presente do Helionet. Você está vendo aí? Helionet. Esse foi o primeiro site que eu criei lá em 96, para disponibilizar conteúdo para meus alunos lá. Hoje eu tinha nem que adorar. Já vou usar essa caneca já. Mas é um presente, porque todo bom programa de entrevista, todo talk show tem que ter uma caneca para a gente poder. Ah, briga, vamos, saúde, saúde. Saúde, saúde, olha. Não está suja não, né, o bebê nem vica. E estão mais difíceis as aulas hoje? Então, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você pode incorporar nas suas aulas muito conteúdo que antes a gente não tinha acesso de jeito nenhum. Então, a tecnologia aproximou esse conteúdo para o professor poder estudar, preparar melhor as suas aulas, criar um conteúdo mais diversificado, mais multimídia. Então, eu consigo trazer informações mais atualizadas, eu consigo trazer exemplos de coisas que aconteceram hoje de manhã, eu trago na aula da tarde. Então, para o professor, a preparação, a produção de aulas se tornou muito mais dinâmica, muito mais interessante. Mas isso é para o professor que está disposto a fazer isso. Para o professor preguiçoso, o aluno cobra isso dele e ele fica lá, Oh, meu Deus do céu, era tão bom no passado quando eu passava um livro que eu usei 30 anos o mesmo livro, usando as mesmas questões, as mesmas provas, o mesmo trabalho. E agora, poxa, o pessoal me pressionando que eu tenho que mudar. Então, assim, mudou muito o perfil do aluno. O aluno é mais questionador, mas o professor tem muito mais recurso hoje para trabalhar. Então, a sala de aula nem mudou tanto. O que mudou muitas vezes, eu, por exemplo, não uso mais quadro, não escrevo mais o quadro. Eu uso praticamente todas as minhas aulas, são com slides e com vídeos que eu preparo. E isso é algo que, para nós professores, é muito melhor, muito mais fácil. Você perde menos tempo das aulas. Imagina com o tempo que eu passava na aula, escrevendo, desenhando esquemas no quadro. Hoje eu projeto lá em um segundo. Então, para o professor se tornou muito mais fácil. Para o aluno também, para ele sair da sala, ou mesmo dentro da sala, porque hoje, por exemplo, eu dou aula no ensino superior, onde não é proibido usar o celular durante a aula. Então, várias vezes, os alunos ajudam a gente durante a aula. Porque você cita lá um número, ah, porque tanto porcento disso, e aí o aluno lá na hora, fala, professor, está escrito aqui que é mais ou é menos. Ele falou, ótimo, que bom que tem alguém para conferir. Você não fica com raiva do aluno? A gente não tem todos esses dados na cabeça. Eu vou jogar um tablet na sua cabeça e me interromper. No passado, possivelmente, um professor mais de um estilo anterior, que eles que usavam réguas. Ele iria falar, você está questionando? Você está duvidando de mim? Mas isso não existe, não cabe mais no nosso mundo. Não cabe no mundo em que as pessoas são parceiras na construção do conhecimento. O aluno está lá, não como um adversário, o aluno está lá como alguém que quer aprender. Eu estou no trabalho de auxiliar o aluno. Se eu estou cometendo um deslize, eu errei, eu não estou atualizado sobre alguma coisa, que ele seja meu parceiro e me ajude. É uma troca. Para fazer com que o resto da sala também acompanhe aquela informação. Ô, Hélio, vamos rapidinho para o intervalo? Na volta do intervalo, eu vou te mostrar umas cangalhas que eu tenho aqui e você me explica o que é, se você já viu. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com o professor Hélio aqui, falando sobre tecnologia e inovação. Não sai daí. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com o professor Hélio aqui. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com o professor Hélio aqui. Hélio aqui, depois do intervalo, a gente volta com o professor Hélio aqui. De volta com o professor Hélio aqui, especialista, mestre, doutor, tudo em tecnologia. Hélio, deixa eu te mostrar isso aqui. Deixa eu pôr esse copo para cá. Essa aqui, ó, era uma das primeiras câmeras que nós usávamos aqui na TV Princesa, está vendo? Você já viu uma dessa de perto, né? Já teve uma dessa, inclusive. Já tive uma dessa, conheço bem. E olha, vou confessar, o Mico, você acredita que a gente viajava com isso? E saía com isso pela rua. Pela rua? Não teria coragem. Saía pela rua filmando uma viagem. Junta aí, família, junta aí. É, vamos lá, faz pose aí para a gente fazer uma filmagem. Era muito comum as câmeras, essa não é a câmera da TV, mas as câmeras domésticas eram desse tamanho. E elas vinham com uma fita, seria uma fita dessa aqui, não é isso? Essa era um pouco menor do que a VHS tradicional. E isso, fora que a qualidade é muito inferior, um celular comum hoje tem muito mais quantidade do que a VHS. Muitíssimo mais, mais capacidade de memória, você pode gravar muito mais horas do que você gravaria numa fita. Chupou aqui com muito carinho. A qualidade... Você falou em filme agora há pouco? Isso aqui é mais inovador ainda do que o videocassete. Isso aqui é um aparelho de DVD. Onde chegou a tecnologia? Então, isso... Olha que coisa mais linda. E isso, a qualidade era muito melhor do que as fitas das filmadoras. Foi inovador também. Foi uma grande inovação. Revolucionou porque também revolucionou até as locadoras. Você precisava menos espaço para guardar lá as fitas de vídeo. Mas depois vê isso aqui, né? Isso. Armazenamento do pendrive. Você pode assistir filme colocando isso aqui. E tem até um streaming também, que você não precisa de nada físico. Que já matou isso tudo, né? Quer dizer, poucas pessoas agora vão ter aquele desejo de ter um aparelho para poder assistir. O aparelho ainda tinha um problema, que eu me lembro bem. Às vezes eu conto isso às pessoas que não estavam muito acostumadas com fita, por exemplo. Elas assustam. Você deve lembrar. Eu acho que não, não. Eu acho que você lembra. Você está enganado. Eu sou dos anos 2000. Porque quando a gente entregava a fita sem rebobinar, tinha que pagar a multa. Uma multa, cara. O Claudinho lá, que tinha um aviso de local, me zeava e me cobrava toda vez, meu. 50 centavos. Que absurdo. 50 centavos. Eu denunciei ele. Isso fora quando a gente esquecia de devolver. Eu caía atrás do sofá, né? Porque você pegava a fita, levava, assistia. Aí caía atrás do sofá, era comum. E aí você deixava e ia entregar 3, 4 dias depois. Ou às vezes uma semana depois da fita. Já aconteceu de eu estourar a fita. E devolver no amigué. Olha o filmaço. E ter que pagar a multa por atraso. Então, olha, quanto incômodo para você ter duas horas de lazer, você tinha que sair de casa, ir até a locadora, faça chuva, faça sol. Chegar lá numa hora boa que não tivesse muito movimento e chegar numa hora que não fosse prestes no final de semana, sexta ou sábado, porque senão o filme que você queria não estava lá. Então você tinha que ir no começo da semana, mais ou menos, que não é o dia que você está muito livre, não tem muito tempo livre para ver filme. Aí chega lá, tem a sorte de encontrar o filme que você quer assistir, porque tinha poucas cópias do filme. E tem essa questão de uma pessoa assiste uma fita ou um DVD. Então se 10 pessoas quiserem ver ao mesmo tempo, só se for todo mundo na mesma sala. Enquanto que o streaming resolve totalmente esse problema em que você não precisa da disponibilidade. Ele está disponível para todo mundo. Não tem limite de quantidade de pessoas que podem assistir o mesmo filme ao mesmo tempo. Podia imaginar uma coisa dessa? Quem podia? Isso é, como dizem, é a simplificação da vida. E essas inovações que simplificam a vida, elas têm todas as chances de dar certo. Ninguém imaginava porque a internet é, naquela época, 96, 97, que é a época do meu programa NetDicas, meu programa nem ia para a internet, como hoje em dia esse programa está disponível na internet. Porque não existia banda larga, né? A internet era muito lenta. Nossa, era um escravo de modem, né? É, e você... E a internet era texto, basicamente texto e algumas figurinhas, alguns gifs animados, desenhinhos, alguma coisa. Olha como muda o nosso perfil, inclusive, de trabalho hoje. Hoje é uma enorme oportunidade de fotógrafos que trabalham exclusivamente com vendas de fotos online. Isso no passado. Foto, que é algo que hoje é corriqueiro. Corriqueiro. Que se transmite pela internet em alguns segundos. Isso lá nos anos 90 era impossível você pensar em vender uma foto online porque a qualidade, para ela ficar com a qualidade suficiente, primeiro que não enxer a câmera digital com a qualidade que tem hoje, você ia ter que escanear, bater a foto, revelar. Lembra que você tinha que revelar? Lembro. Eu tinha aquelas love, você lembra da love? Ela pequenininha. Você tirava e entregava ela. É. Ela ficava e devolvia a foto. Leva lá no Pedro Fotografias aqui e eu falava, Pedro, revela aí. Tem uma época do Pedro Fotografias, as lojas de revelação de filmes, em que não fazia a revelação em uma hora aqui em Varginha. Então você tinha que esperar uma semana. Uma semana? É, você mandava lá e ele mandava para São Paulo, onde ia para o laboratório revelar o filme, para depois você saber o que aconteceu com as fotos que você tirou. Fora uma outra detalhe, vamos lembrar uma outra detalhe aqui, que é que muitas vezes as fotos já estavam na máquina há alguns meses, porque os filmes você tinha que esperar completar uma quantidade de fotos para mandar revelar. Ou eram 24 fotos, ou 36 fotos. E às vezes a pessoa não batia todas as fotos. Você batia lá a foto no aniversário, depois daqui a seis meses batia uma foto de uma viagem, depois daqui a três meses no mesmo filme. E aí quando acabava o filme, bom, agora vamos mandar revelar, vamos. Aí você leva lá, manda uma semana em São Paulo para revelar o filme e daqui a uma semana volta você abre lá, uuuh, alguém abriu a câmera, velaram todas as fotos, não saiu nada, nem a foto do aniversário, nem da viagem, né? Ou então às vezes pegava uma foto, mas quem que é essa criança aqui? Essa é o Pedro, está com 12 anos. Está correndo por aí. E a gente às vezes não se dá conta. Eu gosto de contar isso para a gente se dar conta que isso não tem 50 anos, isso tem 20 anos. Muito rápido. É muito rápido e tem, logicamente, que quem nasceu há 20 anos acha que é muito tempo, mas para quem já tem um pouco mais de tempo, né? E aí eu gosto de fazer esse exercício para a gente pensar o seguinte, se há 20 anos atrás a vida era tão diferente e a tecnologia simplificou tanto a vida, quanto ainda tem para simplificar a nossa vida nos próximos 20 anos? Como é que vai ser a nossa vida em 2030? Você acha que em 2000 e daqui 20 anos, 2018, 38, estou ruim de conta, por isso que eu fiz letras, é humanas, porque conta que não é comigo. Você acha que daqui 20 ou 30 anos a máquina do tempo já vai ter sido inventada ou não? É, nós estamos trabalhando nisso, né? Estamos trabalhando. Você vai revelar como é que é? Uma outra coisa que eu queria apontar com você era o seguinte, a tecnologia está tão rápida que às vezes uma coisa que ela é lançada até a menos de 2 ou 3 anos, em pouco tempo 2 ou 3 anos já vira obsoleto também. Sim. Que é o caso do Bip, o Bip chegou junto com o celular, mas aí o celular chegou e matou o Bip. E a outra coisa era, eu tinha até anotado aqui, eu perdi, cadê? O próprio Blu-ray, o Blu-ray veio para substituir o DVD. O que aconteceu com o Blu-ray? O Blu-ray está aí, tem algumas, ninguém mais tem, quer dizer, não é um objeto de venda em massa, as pessoas não buscam, não tem mais loja de DVD, de Blu-ray, nem de CD, obviamente. Você compra eventualmente pela internet, mas é colecionador que tem, gosta de ter que, né, aquele box com todos os filmes da série e tal. Aí compram lá o Blu-ray, mas é algo que não é mais um mercado de consumo de massa como foi a fita de VHS. Você quer ver uma coisa que eu achava genial e que acabou? Televisão 3D. Nossa, acho tão legal, você põe o óculos, assiste, mas não vingou. Por que que não vingou? Eu fico imaginando, primeiro pelo seguinte. Eu gastei uma fortuna também, não acho filme agora. A programação, a falta de programação é um dos fatores, mas a falta de programação também é reflexo da falta de interesse, né, porque se as pessoas estivessem interessadas os estúdios seriam lançados. É que, na verdade, por exemplo, você pensa na sala da tua casa, a gente não vê só filme, porque você, no mesmo momento que você está vendo um filme, você muda para ver uma novela, para ver um jornal e a programação inteira não é em 3D. E aí você tem que usar um óculos 3D. E aí, pô, entra o comercial, você tira o óculos, volta a programação, você coloca o óculos. E aí você entra no jornal, você tira o óculos e coloca o óculos. E não é uma coisa natural. Para quem já usa óculos, tudo bem, você põe o óculos em cima do outro, mas mesmo assim, é um trambolho um pouco maior, mais pesado. Para quem não usa óculos, para você ser obrigado a usar um artefato, um acessório que você não está acostumado, para ter um benefício que, de repente, não é tão legal assim. É legal a primeira vez, né? Porque aquele impacto, você vê o filme em 3D a primeira vez, alguns desenhos animados, só ficam legais porque são em 3D, mas são algumas exceções. Você vê o Jornal Nacional, ouve o Jornal Cidade, o Jornal Cidade 3D não vai fazer tanta diferença. Não, mas esse programa aqui em 3D, você não é uma porrada. Eu lembrei qualquer outra coisa, era a máquina fotográfica digital. Ela veio com inovação, durou um ano, um ano e meio. Acabou o mercado de revelação de filmes e depois o celular. Foi substituída pelo celular. Como que pode? Despertador, porque você já conhece alguma cabeceira de cama hoje que tem um despertador? Possível, não tem mais. Calculadora, tudo, né? O smartphone, ele veio atropelando e matando um monte de coisas. Agenda de compromisso, ninguém mais tem. Agenda de telefone, ninguém tem. Todo mundo está dependente. Tinha agenda eletrônica, você lembra daquilo? As pessoas custavam caríssimo aquilo. Era caro. E você já pensou em carregar um monte de trambolho? Ter um monte de bolso? Se as coisas continuassem evoluindo do jeito que estavam e que cada hora alguém inventava um gadget diferente para você poder usar a tecnologia, a gente ia ter que ter uns 30 bolsos hoje em dia. Um para o GPS, o outro para o telefone, o outro para a agenda de telefone, o outro para a agenda de compromisso, o outro para a lanterna, carregar a lanterna. Porque ninguém não carregava a lanterna na bolsa. Hoje todo mundo tem a lanterna. Tem a lanterna, é. Tem todo, né? O aplicativo aqui de lanterna. Que louco, cara. Então as coisas foram mudando e a gente foi ficando. A vida foi ficando mais fácil. A gente pode hoje dizer que com um celular eu resolvo quase todos os problemas de trabalho, de financeiros, de educação. Eu aprendo, eu estudo, eu entretenimento, eu arrumo namorada através do telefone. Se eu não quiser sair para ir na balada, eu consigo me divertir, conviver com outras pessoas através de redes sociais. Eu consigo encontrar pessoas que eu não via faz tempo. Então a vida foi sendo simplificada e as coisas foram sendo integradas num aparelho que acabou se transformando num ponto central. Outro comentário que eu sempre faço sobre o smartphone, de o quão ele é importante, é só a gente pensar qual o primeiro objeto que você pega na hora que você acorda, que normalmente é que você vai desligar o seu despertador, que é o seu smartphone, e qual o último objeto que você coloca no cabecinho da cama antes de dormir. Esse é fácil de responder. Às vezes eu acordo de manhã com muita vontade de ir no banheiro, o primeiro objeto que eu pego é o meu chinelo para colocar e ir até o banheiro. Mas na hora que toca o despertador, é o celular. É o celular. E aí você nunca desliga o despertador. Sempre é o celular. Não tem jeito. E nunca desliga o despertador e coloca ele de novo lá. Normalmente você já vai direto lá e vai, o que será que aconteceu de ontem para hoje? Sem contar que... É, você vai nas redes sociais direto. O que está acontecendo no mundo? Vamos aproveitar e dar uma conferidinha aqui. O que andou acontecendo? O Hélio, e esse seu gosto pela tecnologia, ela já levou você em concursos, congressos e tudo? Já. Teve o último que você participou aí que foi bem legal. Isso. O FameLab é um concurso internacional de comunicação de ciência, divulgação e comunicação científica. Então o desafio é quem trabalha com ciência conseguir explicar um tema que seja complexo num curto período de tempo. No caso do FameLab, três minutos. Então você tem que pegar um tema que não seja fácil das pessoas entenderem e conseguir explicar aquilo rapidamente em três minutos, se as pessoas entenderem. Qual é o tema que você usou? Você lembra? Eu falei de inteligência artificial. Que não é muito fácil, mas assim, que era a minha área de inovação, de computação também. E aí nós ficamos, eu fiquei entre os 30 melhores no Brasil e a gente foi para uma semifinal, aí infelizmente não fiquei em primeiro lugar, mas o primeiro lugar foi para a Inglaterra, representado no Brasil, lá foram 32 países que participaram, o Brasil não ficou em primeiro lugar, mas é porque a gente tem três anos que a gente começou a participar desse evento. Então a gente tem essa tendência agora de produzir cada vez conteúdo melhor, além de participar do concurso, eles deram uma semana de curso para preparar a gente, para preparar, para produzir melhores conteúdos, inclusive com uma professora inglesa que é comunicadora, trabalha na televisão britânica com comunicação de ciência, ela veio dar um curso para a gente. Então assim, foi uma experiência excepcional. Excepcional, excepcional. E aí tenho certeza que o ano que vem eu vou estar melhor e quem sabe, aí eu tiro uma melhor colocação no concurso. Mas por causa da inovação eu tenho participado de diversos congressos no mundo inteiro, o pessoal me chama para falar sobre inovação, porque eu tenho curiosidade de saber o que a gente tem feito aqui no Brasil e a gente tem feito muita coisa boa que é pouco divulgada. A gente tem inovações boas, nós temos bons exemplos no Brasil e aí de vez em quando eu me chamo e eu participei. Agora em janeiro eu estava em Oxford fazendo uma palestra sobre inovação, sobre um laboratório de inovação em cidades inteligentes que a gente está criando e desenvolvendo aqui em Varginha, na Unifal, na Universidade. Estamos trabalhando com um projeto agora de criação de conteúdo em 360 graus, imagens de vídeo em 360 graus para denúncia de pessoas e meio ambiente, qualquer denúncia de situações de risco que você queira denunciar fazendo uma filmagem, um documentário, um curta-metragem em 360 graus, então nós estamos aí com vários projetos e por causa da tecnologia tem tido várias oportunidades também para poder apresentar esses projetos. Em eventos, eu já estive na Argélia, na Alemanha, na China, falando sobre inovação que acontece aqui no Brasil. Já viajou mais do que fax já. Pois é. Eu na época achava sensacional como é que consegue mandar um fax daqui para a China, e aí eu tive a oportunidade de ir lá na China e vi que lá já, como disse, o que a gente acha de inovação aqui, lá já é, já passou, já é velho, né? Você faz até alguns eventos lá no Degraus também de comunicação, não faz isso? Isso, o Degraus é da minha esposa. Você que, é isso que eu ia falar, você é um semi-empresário, né? É, porque eu sou o marido da dona. Ah, então isso é importante. Aí o restaurante Degraus é um espaço que a gente usa para fazer alguns eventos de divulgação científica também. Então, mês passado nós fizemos lá o Ciência no Boteco, que foi um evento que trouxe, eu trouxe dois cientistas, um da UFLA, da Federal de Lavras, o outro de Santa Rita, do Inatel, para falar sobre mobilidade, carros inteligentes e mobilidade urbana, falar sobre as inovações que estão acontecendo em instituições próximas aqui, no sul de Minas, e que muita gente não sabe o que está acontecendo. Pesquisas importantes, inclusive, que vão ter impacto no Brasil e fora do Brasil, e a gente trouxe esses dois pesquisadores que participaram do evento lá no restaurante Degraus, a gente fez uma noite, a ideia é aproximar a ciência das pessoas comuns, das pessoas que não são cientistas. Você faz um evento na universidade, as pessoas não vão até lá porque elas acham, eu não faço parte daquele meio, não faço parte daquele mundo. Então, tá bom, nós vamos pegar a ciência e levar lá no Boteco. O Boteco, todo mundo vai. Genial, todo mundo vai. Então, vamos levar a ciência para lá. Fizemos lá uma noite de Boteco, lá com tiragoso, cerveja e um bate-papo informal, bem descontraído sobre ciência. E a gente tem feito alguns meetups, alguns encontros temáticos, no sábado principalmente, para discutir temas de interesse da sociedade, desenvolvimento local, com inovação, com tecnologia aqui em Varginha. Só para a gente terminar, você vai fazer uns podcasts também sobre tecnologia? A gente vai lançar agora o primeiro episódio do podcast, que é com professores da área de tecnologia, que têm interesses diversos dentro da área de inovação e tecnologia. E a gente está gravando para divulgar, e proximamente, já o endereço a ser acessado, está aí nos caracteres. No rodapé. Para você acessar e ouvir o nosso podcast, que também é uma proposta divertida, descontraída, de tratar de temas que são de interesse geral, mas que podem ser mais interessantes se a gente tratar isso de forma demorada, como um passatempo e não como uma aula, como um livro que você tenha que ler, como uma obrigação, para você aprender mais, mas que seja divertida esse aprendizado. Hélio, obrigado, viu? Tinha tanta coisa que eu queria perguntar, um negócio da máquina do tempo, a gente não retratou ainda, mas vai ter que ficar para a próxima. Obrigado, viu? Isso está em segredo, algumas patentes e pendentes ainda, depois a gente vai falar sobre isso. Não posso esperar, hein? Esse foi o programa Personagens com o professor Hélio, aqui mestre em doutor, em tecnologia. Obrigado mais uma vez, obrigado pela caneca, viu? Foi o primeiro convidado que trouxe um presente. Quem sabe os próximos começam a trazer presente. O programa Personagens fica por aqui, semana que vem a gente volta com outra grande personalidade aqui de Varginha. Obrigado por sua audiência e até lá. Tchau! É a máquina do tempo, rapaz. Eu queria saber... Vai ficar para a próxima vez. Eu queria voltar para mim na... Eu queria ter você... É isso aí! Eu quero falar! Legenda Adriana Zanotto